Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, dando continuidade às soluções das questões da prova da ESA 2021. Após a vinheta, a solução dessa questão para você. Prontinho, espero que tenham gostado da vinheta. Vamos nós. Olha só. Observe o paralelopípedo reto ou retângulo da figura, dessa aqui, da figura abaixo. Sobre este sólido, assinale a única alternativa correta. Beleza? Olha o que ele falou aqui no item A. Vamos analisar item a item, tá bom? Chegando a resposta, pronto, já era, né? Então aqui, ele fala a reta CD e CG, certo? CD e CG. Tá aqui de azulzinho, ó. Elas são ortogonais entre si? Falso, pessoal. Porque elas são o quê? Paralelas. São paralelas, tá bom? Olha só o item B, ó. Eu deveria pular o item B, mas vamos ser... Vamos acelerar logo aqui também, ó. A reta CF. Imagine aqui, ó, a reta CF. Deixa eu colocar de outra cor aqui pra gente. Pronto, aqui, ó. A reta CF. CF, ó. CF tá aqui. A reta CF. É paralela ao plano ADH? Olha o plano ADH aqui, pessoal. Pessoal, são paralelos? Sim, perfeito. Tá aqui o item verdadeiro, ó. Verdadeiro. Beleza? Rapidinho. Já marca aqui o item B. Vamos ver o que é que os outros estão falsos. A reta AC. A reta AC e HF são paralelas entre si, pessoal. Ó, se você tiver a reta AC, bem aqui, e HF. Eles são paralelos entre si. E eles são o quê? Não compulnares. Eles são retas reversas. Beleza? Estão falsos aqui, ó. Reversas. D. A reta AB é perpendicular ao plano EFGH? Hein? Falso também, pessoal. Certo? E o item E? A reta BF. BF, se você tiver aqui, ó. BF. E DH. BF e DH são perpendiculares entre si. Falso também, certo? Beleza? Ficamos, sim, com o item B de bola. Pronto. Questão tranquila de geometria descritiva ou geometria de posição, como queiram, tá bom? E olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu para contato. Obrigado e até a próxima aula.